Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de Ti Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida É difícil agora viver sem saudade de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Oh, Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário Pois conheces a minha fraqueza Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor